Bom dia, coração! Giovani, o que nós vamos fazer agora? O neném vai ajudar o papai? O neném vai ajudar o papai? Vai! O que o neném quer comer? Misto quente ou cuscuz? Então vem ajudar o papai, vem! Vamos lá na cozinha? Dá mão, papai! Vem, vem! Dá mão, dá mão! Vem, coração! Pronto! Vamos ajudar o papai a fazer cuscuz? Nossa, cuscuz e café, tá bom? Dá mão, mãe! Isso! Antes vamos comer uma frutinha? Não! Qual fruta preferida do neném? É a tampa do copo do papai! Giovani, qual a fruta preferida do neném? Qual é? É morango! Vamos pegar o morango na geladeira? Vamos! Vamos abrir aqui, ó! Vem! Será que tem morango na geladeira? Será? Cadê, Giovani, o morango? Cadê? 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 Acha o morango aí! Onde tá o morango? Bólico! Morango! Cadê você? Cadê o morango? Cadê? Onde está? Vamos procurar? Vamos! Cadê? Cadê o morango? Não, eu acho que tá aqui, ó! Ah, pega aí uma bandeja pra gente, pega! Opa! Agora vamos fechar a geladeira! Tá bom, vamos fechar a geladeira! Morango pra mamãe! Fechar a geladeira! Não, só um, hominho! Não, agora vamos fechar a geladeira! Aqui, ó! Morango pra mamãe! A gente vai lavar aqui da mesma bandeja! Aqui, ó! Pra mamãe, pro neném! Tá bom? Pra mamãe, pro neném! Exato! Agora vamos arrumar o morango aqui! Pra gente lavar! Pra ficar bom pra comer! Tá? Muito bem, neném! Morango pra... Ó, estamos lavando o morango aqui, gente! Mais um neném! Vocês estão vendo aí? Ó, a gente vai pegar o morango! Lava bem lavadinho, ó! Tira aqui, ó! Tira aqui, ó! Tira a folha dele, né? Joga fora! Exato! Exato! Aí, depois que lavar, põe aqui na vasilha do neném! Depois que lavar, vai pôr na bebilha! Isso! Lava o morango, lavou! Agora a gente vai pegar aqui outro morango! Ó, na bandeja! Na bandeja! Aí a gente lava esse morango, ó! Tá aqui, tá lavando! Aqui tá lavando! E fica fora! Exato! Aí, depois que o morango tá limpo, põe na vasilha do neném comer o morango! E na vasilha comer o morango! Exato! Pra quem mais que o neném tá fazendo morango? Uau! Quantos morangos o neném quer comer? Quantos? Quantos? Três! Três? Ah, então! Não, três não! Três é pouco? Três! Ó, lá o morango! Cinco! Cinco, então! Pega mais um pra cinco, ó! Já tem quatro aqui, ó! Um, dois, três, quatro! Você viu? Ó, tem quatro aqui, Giovanni! Fala com o pessoal! Três, nove, cinco, quatro! O neném tá ajudando o papai a fazer o quê? Fazer café da manhã na cama! É, pra levar na cama ainda! Eu não acredito! Tá! E aí, neném? O neném ajudou o papai? E come! Agora a gente vai pegar uma faca pra cortar o morango, né? Então, até já, pessoal! Falar! Não, papai! O quê? Pegar faca não! Pra cortar o morango, olha! Neném quer banana também? Quer? Não, é banana! Banana não! Só morango! Só morango? Então tá bom! E aí, neném? Neném aprendeu? Aprendeu! Como é que a gente faz pra lavar o morango? Lava na água, aí esfrega, esfrega, esfrega com a mão, assim, ó, e coloca na bandeja, na vasilha, no prato do neném, certo? E seca, e... O que mais? Aí pega a água e derrama aqui na pia, joga fora a água, derrama a água na pia, derrama assim, ó, vai! O neném quer derramar a água, quer? Agora vai ficar vermelho! É, você viu? Quem comprou o morango pro neném? Derrama, mãe, agora vai ficar vermelho! Agora prova o morango pra ver se tá bom, prova! Pra ver se tá gostoso! É gostoso! Que bom! Papai vai cortar o morango agora! Tá bom? E aí, o neném tá gostando do morango? Tá gostoso? E agora, Giovanni, a gente vai fazer o que agora pra comer depois do morango? Você lembra? Misto quente ou cuscuz? Uva! É isso, Malia! O uva é mais tarde, quando a gente for fazer piquenique lá na praia, tá bom? Então o papai vai ajeitar o cuscuz aqui, enquanto o neném come o morango! Tá bom? Fala tchau, pessoal! Uva! Até o próximo... Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Do papai e do neném! Do papai e do neném! Beijo! Faz coração pro pessoal, faz! É aí! Tchau! Tchau! Tchau!